Uma coisa que eu sei sobre RPG desde que eu comecei a jogar com o Cellbit de Mestre é que não importa o quanto ele goste de um personagem, se tem a oportunidade de matar e o personagem tá com a oportunidade de morrer, ele vai morrer! Então assim, se o Arthur tropeçar meio errado, fazer um bagulho meio errado, e ele tiver a oportunidade de matar, ele vai matar independente, porque ele é sacaninha, ele sempre faz esses rolês, ele faz com todo mundo. Mas, falo por mim, que eu gostaria muito mais do Arthur virando um Senhor Veríssimo, assim. Ou Senhor Veríssimo, né? Mas assim, de transformar mesmo o personagem num NPC. Num NPC, tipo, sei lá, o Shining, tipo, até jogar com outras coisas, mas, tipo assim, de transformar o Arthur num NPC, porque o Arthur, eu acho que ele chegou num nível de personagem é que ele é tão querido por todo mundo, e ele é tão respeitado, ele é muito responsável, ele é um excelente líder, de uma forma que nenhum personagem se tornou até hoje. Tipo, o Arthur, ele é um personagem completo. E ele é um personagem que se tornaria um Senhor Veríssimo perfeito, assim. Ótimo, eu concordo. E fica tranquilo, chat, eu não estou zicando. Eu já fiz esse teste, ok? Eu fiquei realmente com medo, porque da primeira vez que eu falei isso, se não me engano, o episódio seguinte foi aquele que o Arthur chega a cair no chão e entrar aí morrendo. Aí eu falei, puta, a culpa é minha.